A pergunta que eu tenho aqui, você sempre foi ligada na tecnologia por causa do Tecnobrega? Você sabe o que é? Juta uma coisa com a outra mesmo? É isso? Eu adoro essa pergunta. Isso aqui, botou aqui, você sempre foi ligada na tecnologia por causa do Tecnobrega. Tem tudo a ver, o Tec? O Tec e o Brega? Eu usava, lembra no começo da carreira, usava uma roupinha que tinha um negócio de uma luz, assim, um dia. Você botava? Vem, você tinha um peso, um laser. Não saía laser daqui? Saía laser. Para, Gabi. A capa do meu primeiro álbum é saindo laser, assim, fiu! É, o treme consagrado, aclamado, mas premiado. Maravilhoso! Esse é... Aqui, as fiscais. Esse é o... O Age My Love é desse CD? É desse primeiro álbum, do treme. Essa é a tal música mais famosa, a primeirona? É, a primeirona, a bomba, assim, foi o divisor de águas, né? Depois dessa música das cheias de charme, a abertura dessa novela, assim, a minha vida... Deu aquela coisa. Deu, assim, começou a... Num show, acendia só a luz ou chegava a sair o negócio? Saía o laser do negócio. Saía de verdade? Eu tô imaginando a pessoa em frente do palco aqui, ó. Ih, ó! Não, não é o do Alok, não. Por aqui, não é o do Alok, não, né? Não é o do Alok, não. Que queima o celular? Não. Vou filmar a Gabi. Ah, caramba. Não, não, não. Queima um rapaz. É um laser que não faz mal pra ninguém. E aí você compõe mais músicas e eu gosto de compor, sabia? Ai, vamos escrever uma música junto. Eu vim compor essa música, não sei se você conhece. Chamada João de Barro. Conhece ou não, né? Você vai cantar pra mim? Eu canto. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos... Faça nota. Qual, 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 qual? Não olhar pra trás, esperar na paz, o que me traz? O refrão. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Super Rafael Portugal! Obrigado. É minha, não conhecia não, né? Eu achei legal a rima da menina com amor. Eu fiz isso. Quem me pediu pra colocar essas duas palavras Minha mãe, coloca amor e menina na letra que vai bombar. E essa música, acho que a plateia e você que não conhece. Deu 10% da composição pra ela? E eu ganho até hoje, caiu um dinheiro lá. É? Tu botou 10% pra ela? Pra minha mãe? Botou duas palavras aí e ganhou 10%. E tomou moral pra minha mãe. Compra uma roupinha, umas coisas de passeio. Ah, é? Volta pra viajar, casinha, coisa nova. A galera se dando na condição. É isso aí, é isso aí. Botei um dente caro agora que ela vai pedir um dente? Eu tô precisando desse conto. Quem é esse conto? Ah, teu dente tá lindo, caramba. Não, não é pra mim. É pra mãe dela. Não é pra mim, não. Não é pra mim. É um contato pra não gastar. É, mas... Mas eu preferi, eu preferi gastar. Tem um restaurante pra trocar depois do negócio do dente. Vamos... Imagina a gente montando isso tudo. Vai ficar um amigo real. Vai chamar Parioca. Não é bom esse nome, galera? Eu gostaria. Não é bom esse nome? Anuncie pra mim, por favor, Ed. Como é que seria o anúncio desse restaurante, o Parioca? Olha só, tudo que você procura tem aqui no Parioca. Tem maniçoba, tem camarão, tem peixinho filhote. Parioca, por causa de uma letra, não se chama piroca. E aí, tem maniçoba, né? Nossa, anuncio seroncio. Olha só. Jardim, eu acho que é um de não. Não, não tem maniçoba, né? Não, não tem maniçoba, né? Por favor, não tem maniçoba e não tem maniçoba. Não, não tem maniçoba. Eu acho que você tá muito... Aí está muito bueno. Meu Deus, é muito bom.